Quando o vazio da alma está cheio Coloca Deus no meio Coloca Deus no meio Se a sua estrada ao invés de rosa tem espinho Jesus é o caminho Quando a escuridão da noite te cobrir de solidão Se a angústia te ferir e maltratar seu coração Pra se livrar dessa aflição só tem um jeito Coloca Deus no peito Coloca Deus no peito Se o inimigo ao machucar teu sentimento Te faz pensar em desistir por um momento Tá sem motivo pra fazer valer a vida Só tem uma saída Jesus em sua vida Quando o vazio da alma está cheio Coloca Deus no meio Coloca Deus no meio Se a sua estrada ao invés de rosa tem espinho Jesus é o caminho Jesus é o caminho Se o inimigo ao machucar teu sentimento Te faz pensar em desistir por um momento Quero um motivo Quero um motivo pra fazer valer a vida Jesus é a saída Só Ele é a saída Quando o vazio da alma está cheio Coloca Deus no meio Coloca Deus no meio Se a sua estrada ao invés de rosa tem espinho Jesus é o caminho Jesus é o caminho Se a sua estrada ao invés de rosa tem espinho Se a sua estrada ao invés de rosa tem espinho A santa não é um motivo pra fazer valer a vida Resulta ao invés de rosa tem espinho O que é isso?